A paixona dos corações, bebê Hoje lembrei de ti ao acordar Peguei meu celular para te falar Ao digitar parei, não vou mandar Você tá bem e eu não quero atrapalhar Com você vivi grandes momentos Foram curtos, mas foram intensos Suficientes para amar Foi tão bom ter te conhecido Para sempre levarei comigo Para sempre eu quero te amar Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Você tanto me amou Nunca vou te esquecer 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 Se inscreva no canal